Xipala Pala Info, edição 12 de agosto Cerca de 422 milhões de pessoas em todo o mundo têm diabetes, principalmente em países de baixa e média renda. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, anualmente, 1,6 milhão de mortes são diretamente atribuídas a diabetes e tanto o número de casos quanto a prevalência de diabetes têm aumentado constantemente nas últimas décadas. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral estima que 8,4 milhões de crianças poderão sofrer de nutrição aguda durante este ano como consequência das medidas decretadas para conter a pandemia da Covid-19, que provocaram uma redução no acesso aos alimentos. Devido a esta situação, há risco dos agregados familiares serem forçados a adotar práticas alimentares negativas, como a redução da frequência das refeições ou a quantidade e qualidade dos alimentos. O Instituto Nacional de Saúde está a monitorar a evolução dos casos da Covid-19 na cidade de Amatola e distrito de Buane, província de Maputo, que estão na iminência de passar por o padrão de transmissão comunitária. A província de Maputo conta com um cumulativo de 462 casos positivos da Covid-19, dos quais 101 estão recuperados. Sabia que a diabetes não controlada pode causar complicações da saúde? As possíveis complicações da diabetes incluem insuficiência renal, amputação de membros, perda de visão e danos aos nervos. Os adultos com diabetes também têm um risco de 2 a 3 vezes maior de ataques cardíacos e derramos. Pessoas com diabetes devem ter uma dieta balanceada, praticar exercícios físicos, manter o peso controlado e não fumar para evitar complicações graves relacionadas com a doença. A CIDADE NO BRASIL